Olá consultores, eu sou o Lucas, sou parceiro do Charles na produção de tutoriais para o programa Seja Consultor Agora. Já aproveita e vai se inscrevendo aqui no canal. E se você quer ser um consultor empresarial, acesse o link aqui na descrição para saber mais sobre o treinamento Seja Consultor Agora. Hoje eu vou lhe ensinar como você criar um form, um formulário no Google Forms para capturar leads. Bom galera, para criar o formulário aqui no Google Forms é bem simples mesmo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar aqui no seu navegador e acessar o Google Forms, aqui é nesse site aqui, Google Formulário. Clicar em ir para o formulário Google aqui, vamos criar um novo projeto aqui para a gente conseguir criar um formulário para capturar leads. Para a gente capturar leads, vamos colocar aqui um título, vamos dizer que você vai capturar o lead dando para ele um e-book grátis. Beleza, após a gente colocar o título aqui da maneira que vocês desejarem, aqui embaixo vocês podem descrever o que é o seu e-book ou como eles podem fazer para receber. Primeiro, vou colocar aqui, cadastre-se e receba seu e-book rapidamente em seu e-mail, cadastre-se e receba seu e-book após preencher os campos abaixo. Então aqui eu criei uma descrição, cadastre-se e receba seu e-book após preencherem os campos abaixo. Vocês podem criar da forma que vocês quiserem essa descrição, eu vou colocar isso aqui. Então aqui tem a pergunta do título, então vocês colocam aqui e-mail e vamos deixar aqui como resposta curta, né? Resposta curta e aqui em obrigatória a gente vai selecionar isso. Então basicamente já está adicionado o e-mail ali. Ok, adicionando o e-mail, está pronto aqui. Se a gente quiser adicionar uma nova pergunta, caso vocês queiram saber, não sei, idade, vocês podem vir aqui e selecionar múltiplas escolhas ou podem deixar o campo em resposta curta. Vamos selecionar aqui, ó, caixa de seleção. Vamos dizer se a pessoa tem entre 18 e 30 anos. Caso a pessoa tenha de 30 anos a 50, 50 é 80. E aqui é mais de 80 e menos de 18. Vou só arrastar isso aqui para cima aqui, ó. E vamos deixar assim, eu vou deixar que não é obrigatória essa pergunta aqui. Vamos colocar aqui, eu só coloquei idade, vamos colocar qual é a sua idade. Beleza, fiz uma pergunta aí. Caso você queira conhecer mais o seu lead, essas perguntas talvez sejam interessantes para você ir adicionando nesse formulário. Ó galera, eu adicionei aqui o e-mail dessa forma aqui. Caso vocês queiram adicionar outra, basicamente essa forma que eu adicionei aqui o e-mail, você vai receber ela aqui na parte de respostas. Caso você queira que os e-mails que as pessoas adicionaram aqui sejam enviados diretamente para o seu próprio e-mail, você pode vir aqui em enviar e colocar para onde que vai ser enviado esse e-mail. E daí você pode adicionar o seu e-mail. Você clica aqui em coletar e para onde que você deseja enviar esses e-mails que você vai receber, a resposta desses e-mails que você deve receber. Eu no caso não quero receber, eu quero que quando eu quiser acessar os e-mails que eles mandaram, eu acesso aqui mesmo pelo formulário. Bom galera, depois que a gente criar isso aqui, esses questionamentos, essas perguntas aqui, uma coisa interessante que a gente pode fazer é personalizar a página. Caso você queira seguir a identidade visual com a cor, você pode modificar ela aqui. E além disso, você pode também escolher uma imagem de capa, né? Então você também pode fazer o upload ou escolher alguma capa que já tem no próprio site, aqui no próprio Google formulário. Eu vou selecionar aqui, vou inserir, ela vai aparecer aqui no topo. Caso você queira adicionar do seu próprio computador, caso seja um e-book e você quer adicionar a capa do e-book, sim, você pode fazer isso, certo? Basta você vir aqui em cabeçalho e vir aqui fazer o upload e adicionar a imagem que você desejar. Eu no caso vou deixar essa aí mesmo, porque eu não tenho outra imagem aqui pra adicionar. Aqui o estilo da fonte também, se você quiser alterar, você fica à vontade, tem algumas opções aqui, poucas, mas tem. A cor do fundo também pode ser alterada, caso você deseje, né? E essa é algumas modificações básicas, mas que já deixam o seu formulário mais profissional, é bem fácil de aplicar, né? Então, se quiserem visualizar, vocês podem clicar nesse olhinho aqui também, vocês visualizam a página, como que ela ficou. Então, ela vai, tu vai digitar o e-mail aqui, vai, quer dizer, vai colocar a sua idade aqui, vamos dizer, de 18 ao 30, né? E colocar um e-mail, eu vou colocar um e-mail aqui, ó, beleza? E vou enviar aqui. Beleza, cadastre-se, receba, sua resposta foi registrada. Então, vamos voltar aqui, ó, na aba onde que nós tínhamos editado e vir em respostas. Vai ver que a gente recebeu uma resposta, que é contato.arroba.estudionewfile.com, que é o meu e-mail que eu acabei de colocar ali. Caso você queira pegar e depois criar uma planilha, já com todos esses e-mails, você pode criar uma planilha a partir desse botão aqui, ó, no canto que tem, e criar uma planilha já. Caso eu não vou querer criar. Ou, se você preferir também, você pode baixar em .svg para o seu computador e abrir no seu Excel e tudo mais. Basicamente, isso é bem simples mesmo de fazer e capturar um lead, capturar um e-mail de um lead, através aqui do formulário. E daí, para você pegar o link, para você colocar no seu site, na sua build, no Instagram ou em qualquer outro lugar, você vem aqui em enviar. E aqui, devendo um e-mail aqui, você vem nesse outro opção aqui, que é o link. Você pode selecionar a opção do URL curto e vai estar aqui a URL. Você pode copiar e enviar para quem você desejar. Se você quiser usar um encurtador de link também, pode utilizar o Bitly ou qualquer outro. E vai estar ali, ó, você pode selecionar e enviar. É obrigatório essa opção, já aparece aqui, essa pergunta é obrigatória e eles têm que responder. Certo, galera? É bem simples e bem fácil de você capturar os seus leads. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, deixe o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!